Finalmente acabou Seu meu tempo Espera A partir de agora já Para não mais direita Ai, quem me dera Porque Deus consagrou Hoje nesse altar Carne da tua carne Acho que eu vou chorar É de longos, amorosa Sem desejo, papá Sempre criam os teus planos Mas ainda custa acreditar Conjugei teu seu rosto Lindo até do véu Ninguém mais, ninguém menos Oh, mamãe Oh, ia, ia Me pelisca sou papá Porque eu acho que está sonhando Oh, mamãe Oh, ia, ia Me pelisca sou papá Porque eu acho que está sonhando Oh, bim, bim, bim Casamento, bim, bim, bim Perguntaram se aceito E finalmente desistir Oh, bim, bim, bim Casamento, bim, bim, bim Perguntaram se aceito E finalmente desistir Tua pandula chê lá, papá Gua louvou kukwela, papá Eh, 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 eh Dandali langhe chê lá, papá Muita sangu Lá loa botei má papá Oh, mamãe Oh, ia, ia Me pelisca sou papá Porque eu acho que está sonhando Oh, mamãe Oh, ia, ia Me pelisca sou papá Porque eu acho que está sonhando Oh, bim, bim, bim Casamento, bim, bim Perguntaram se aceito E finalmente desistir Oh, bim, bim, bim Casamento, bim, bim Perguntaram se aceito E finalmente desistir